Depois, com o tempo, eu sempre fotografei muito ele, primeira foto quando ele nasceu, e continuei com isso, fotos e vídeos durante toda a vida dele, continuo fazendo, e mais pra frente, logo depois que ele nasceu, eu comecei a fazer pesquisas, na verdade no dia que ele nasceu eu já virei noite no Google pesquisando tudo sobre síndrome de Down, tudo que eu pude encontrar, eu tenho um primo que faleceu ano passado de Covid, que ele tinha síndrome de Down, então pra mim sempre foi claro que existiam pessoas negras com síndrome de Down, ele era um homem retinto, inclusive, ele é primo meu de segundo grau, regula com a minha mãe de idade, então eu sempre tive essa referência de que sabia que existiam. Então quando eu comecei a fazer pesquisas sobre a síndrome de Down, eu conhecia a síndrome de Down, mas não profundamente, eu era criança também, ele já era adulto, a gente brincava muito, e era uma outra época também, onde as pessoas com deficiência acabam ficando mais escondidas. E aí, quando eu começo a fazer as pesquisas sobre a síndrome de Down, no mesmo ano que o Noah nasceu, eu tinha saído uma matéria de uma mídia, justamente sobre a invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down, e aí eu entrei nos comentários no Facebook, e aí eram mais de 500 comentários de pessoas assim, eu não sabia que existiam pessoas negras com síndrome de Down, eu achava que as pessoas negras eram imunes à síndrome de Down, eu nunca vi pessoas negras com síndrome de Down, aí eu falei, opa, pera um pouco, tem alguma coisa errada aqui. E aí, juntando essas informações com o meu conhecimento, por conta desse ativismo pelos direitos humanos, promoção da igualdade racial, de que quando a gente fala de população pobre, a maioria vai ser sempre preta e parda, são os negros, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de opressão, quando a gente fala de ausência de direitos, a gente está falando de população preta e pobre, na maior parte das vezes, e periférica. E aí, quando eu percebo essas informações sobre pessoas negras com deficiência, com síndrome de Down, me acende esse alerta, falei, não é só esse o problema, isso aqui é só a ponta do iceberg, então, para baixo deve ter muito mais coisa. E aí eu vou aprofundando. E aí, eu vou aprofundando.